Boa tarde para quem está nos assistindo agora, seja pelo Instagram, seja pela nossa plataforma, pelo Facebook. Mais uma terça-feira aqui ao lado do Leandro, para a gente falar um pouquinho sobre a indústria 4.0. E o tema de hoje é algo que está muito atual, né Leandro? Atualizadíssimo. Inclusive ontem a gente vai citar um case aqui que aconteceu no WhatsApp, mas o tema hoje é cibersegurança. Então só relembrando, quem estiver assistindo a gente pelas redes sociais, se inscreve, vai lá no nosso site voito.com.br barra ao vivo, que dá para você pegar um certificado de participação dessa aula e também ter acesso a esse material que o Leandro preparou aqui para a gente nessa aula de hoje. E caso tenha dúvidas, é só falar aí com a gente nas redes sociais ou na plataforma que a gente vai ler e mais no meio da conversa o Leandro vai respondendo. Então seja bem-vindo, Leandro. E o tema então, cibersegurança, né? Obrigado, Ana, mais uma vez. Felicidade de estar com vocês aqui. Obrigado pelo carinho e pela audiência por privilegiar esse momento que eu sei que é tão especial para alguns de vocês que estão nos assistindo ao vivo e aqueles que vão nos assistir no momento mais conveniente. Acho que isso é um privilégio das primeiras horas e daqueles assinantes que são prêmios também poder assistir quando e onde quiser. Bom, pessoal, o tema hoje é cibersegurança. Falou agora de algo muito recente. Então, um tema que não foge a ninguém, mesmo quem não pensa em indústria 4.0. A gente vai ver esse contexto aqui, mas vamos ver que todos nós estamos implicados nisso. Por quê? Porque nós estamos dentro do mundo cibernético, se podemos dizer assim. Mas tem como, né? Então, cibersegurança, vamos dar início, então, a mais um dos pilares, a nona reunião, o oitavo pilar. Vamos falar, então, sobre cibersegurança, o que isso tem a ver com a gente. A gente começa falando aqui sobre notícias e a Dell fala o seguinte, né? Negociar a venda de uma subsidiária de cibersegurança, Security Works. Poxa, por que está vendendo, está falando de cibersegurança? Porque começa a ser supervalorizado. Essa empresa que estão pensando em vender é a valorização de 2 bilhões de dólares. A empresa, o que tem de ativos? É um conhecimento, é inteligência sobre o tema cibersegurança. Mais um outro, o Chiara Hauer, que é a maior empresa de produtos de telecomunicação do mundo, uma empresa chinesa, propõe um centro de cibersegurança na Polônia. Tem toda uma discussão com o governo local, mas o tema está lá, um centro de cibersegurança na Polônia. Eles enxergam ali a grande oportunidade de fazer negócios, porque existe mercado para isso. Então, tem uma discussão em cima disso, sobre o que pode trazer de benefícios ou não, mas mostra o potencial de quanto está se investindo a maior empresa de produtos, investindo bastante nesse tema. Preocupações com cibersegurança industrial traduz-se em crescimento, recorde para o Paz Global. PS é uma empresa, né? Eu acho que o ponto importante aqui é que a gente fala muito de crise, de momento difícil. Essa empresa aqui cresceu 120% no ano passado. Então, é algo que realmente traz, é necessário, né? Ele abrange todas as áreas que você possa imaginar. E você começou falando um tema que acho que tem muita relevância, que é o WhatsApp, que anunciou um pedido de atualização para todos os usuários por algo muito simples, né? Simplesmente, teve uma empresa que é a NSO, que é uma empresa de cibervigilância, que ela é contratada pelo governo israelense, que ela teve acesso a dados de usuários do WhatsApp. Então, mostra uma fragilidade, nada mais, nada menos que um bilhão e meio de usuários. Então, se você é usuário do WhatsApp, atualize, né? Sua última versão, ela tem o próprio WhatsApp, foi isso, as mídias têm que pronunciar. Faça atualização, algumas pessoas têm atualização automática, mas no WhatsApp web é necessário, certamente, atualizar. O que houve? Por que provocou isso? Há uma empresa aí, a NSO, que tem toda uma história, né? O foco deles é ajudar governos a ações antiterrorismo, né? A buscar proteção. Entretanto, teve um advogado londrino que estava processando eles. Eles foram em cima desse cara e conseguiram obter as informações. Dentre outros grupos, clientes do New York Times também foram atingidos. Então, mostrou a fragilidade do sistema. Eles não tiveram intenção de fazer mais coisas, porém, mostram a fragilidade. A gente vai ver que algumas empresas, alguns grupos específicos têm essa intenção. A gente vai falar sobre esse tema, que é a ideia de a gente conhecer um pouco mais e poder se proteger também a partir do conhecimento, que é a fonte de propagação e de crescimento do nosso grupo Voito, que está aqui para divulgar conhecimento. Vamos lá, pessoal. O primeiro conceito, né? A gente trabalha sempre sobre o conceito. O que é a cibersegurança digital, cibersegurança? Bom, é o termo utilizado para denominar procedimentos, práticas e tecnologias que visam a segurança digital. Fala muito de segurança pessoal. Aqui o tema é segurança digital. Quanto a práticas ilícitas e danos aos computadores, redes, programas e dados. Nós veremos alguns exemplos lá na frente como atacar essa informação pode ser algumas vezes mais letal do que atacar algo físico, algo que é visível. Aqui você começa a não ter dimensão e as consequências podem ser muito grandes. Então, esses procedimentos, práticas, a gente vai passar por alguns deles. E vamos passo a passo. Quais são as consequências? Acho que a partir das consequências, a gente entende a importância e relevância do tema. As consequências podem ser uma perda parcial ou total dos dados. Toda vez eu tinha um HD, um disco rígido externo, que tinha 1 terabyte. E um amigo meu tinha muitas músicas que pareciam bacanas. Eu falei, coloca aqui para mim. Na hora que ele colocou essas músicas, bagunçou meu HD. Eu perdi praticamente tudo que eu tinha. Então, tem um risco muito grande de perda parcial ou total dos dados. Roubo de senha, identidade, dados bancários, entre outros. Você não se chegou à autoridade de contabilizar quantas senhas você tem. É muito provável que seja dezenas, sejam dezenas de senhas. E a perda de uma senha dessa pode ser algo muito crítico, principalmente se for banco ou um cartão de crédito. Suborno para resgaste de informações sigilosas. Handsomeware é um tipo, um vírus, um malware, que ele tem como prática, ele bloqueia os seus dados. E aí você precisa daquela informação e alguns hackers, eles cobram por isso. É o famoso sequestro de dados. Exatamente. O novo sequestro. É a nova forma de sequestrar. As pessoas não estão sequestrando mais pessoas. Exatamente. Elas sequestram dados e falam, ó, aconteceu um caso assim com a gente. E aí é uma galera que entra em contato, você tem que ir lá. Quanto que valem seus dados? Quanto vale, né? Exatamente. Então, uma das questões de como se proteger, né? Existe, é importante você conhecer que além da empresa que você está disponibilizando seus dados, a gente fala um pouco sobre isso, existem leis também, né? Existe no Brasil LGPD. Não te confundir essas leitas, né? Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, que lá tem muitas, eu sugiro todos que leiam um pouco mais sobre essa lei brasileira, que te dá muitas garantias sobre as informações que você coloca. Então, as empresas que manipulam tem também responsabilidade sobre isso. Espionagem, né? A espionagem, se falou muito nas eleições americanas, né? Ficou muito em alta esse tema. Mas, quem gosta de um pouco de ficção, uma série 24 horas, série muito famosa lá, que fala bastante, tem muitos casos desse aí, que a espionagem é algo realmente que acontece e você tem que se proteger, os governos se protegem bastante. Manipulação de dados corporativos. A concorrência leal é sadia, ela traz grande benefício para a população, produtividade, custo do produto final e qualidade. Entretanto, a concorrência desleal, ela existe. Infelizmente, ter informações e a espionagem, que era aquele conceito do espião, com máscara, entrando numa área de luva à noite, com a lanterna na cabeça. Não, não, é um vírus. É alguma maneira que vai acessar e pegar as informações. E manipulação dos dados corporativos é a concretização dessa espionagem. Que se eu tive a informação, eu vou lá e vou manipular. Imagina as tomadas de decisões de uma empresa, uma linha de produção, colocando uma fórmula errada, uma receita, uma comida, por exemplo, industrializada, se ela vai com a fórmula errada, que imagem que vai ser destruída da empresa, que foi construída muitas vezes com muito trabalho. Disseminação de spam. Eu acho que é difícil as pessoas fugirem disso aí. Existem formas que são automáticas e muitas vezes você vai num congresso, vai a algum lugar, e a pessoa pega o seu número, o seu, perdão, o seu endereço eletrônico, seu e-mail, e a partir daí ele passa para outros. Você começa a receber e-mails sem parar, inclusive e-mails fora do Brasil, porque eles fazem uma combinação de endereços e acaba chegando no seu. Esse gestão recebeu um árabe, deve ter sido isso, com certeza. São robôs que ficam tentando combinações de e-mail para poder acessar e conseguir chegar até você. Existem algumas opções no próprio gerenciador de e-mail que você denuncia spam e a partir daí ele bloqueia para que aquilo vem até você. Então é algo simples que deve e pode ser utilizado, porque vai poupar muito tempo de receber e-mail que você não tem interesse. Agora vamos falar da nossa websérie sobre indústria 4.0 e dentro do contexto da indústria. Como é que essa questão da cibersegurança deve ser vista e como a gente tem que se preparar para esse contexto? Será que existem os mesmos riscos do que em uma mensagem, por exemplo, de uma rede de dados, por exemplo? Na verdade, existem riscos muito grandes. Para que serve? Então o uso de protocolos de comunicação padrão envolvidos na indústria 4.0, a necessidade de proteger sistemas críticos e linhas de produção de ameaças cibernéticas aumentarão dramaticamente. A gente espera que nos próximos 4, 5 anos isso aumente mais de 50%. O risco é muito alto. Imaginam uma empresa de produtos bélicos em que você faz testes e em algum momento você perde a possibilidade de atividades seguras em que pode disparar dentro da empresa. Então esse é um exemplo muito drástico. Então por isso que as empresas estão muito preocupadas com isso. Os planos de cibersegurança empresariais e industriais envolvem muitas medidas de proteção e sistemas. por se tratar de ambientes virtuais onde muitas pessoas têm acesso. Então é muito bacana a internet das coisas, você poder acessar tudo à distância, tomar decisões em conjunto. Muitas pessoas na mesma plataforma, falando e agindo. Entretanto, e se você perde o controle disso? E se entra alguém ali mal intencionado? Então nós vamos seguir uma série de ações e protocolos para poder se proteger dentro desse contexto. Entendendo como isso, imagina você, como diz a verdade, perder o controle da sua fábrica, da sua empresa. Isso é muito perigoso. Premissas básicas. Política de segurança interna. Todas as empresas têm que ter isso. Se a sua empresa não tem, escreva. Procure um profissional da área de TTI, que eles têm bastante treinamento sobre isso, em que você vai escrever protocolos simples. Que você não pode compartilhar a senha, como você fazer a assinatura do seu e-mail, que informações são classificadas como confidenciais ou não. E você também assinar, uma vez que você treinou a sua equipe, porque hoje é um funcionário, mas se torna um ex-funcionário por vontade dele ou da empresa. Então é muito importante que a política de segurança seja muito bem definida. Posso dar um exemplo do que aconteceu com a gente, Leandro? Tinha uma época que a gente sempre recebia avisos, porque eu trabalho no marketing aqui da Voito, a gente sempre recebia avisos de que estavam tentando invadir o nosso Instagram ou o nosso Facebook. E imagina quanto tempo a gente não demorou para conseguir toda uma rede de pessoas interessadas nos nossos conteúdos. E aí a gente descobriu que tem uma forma de sempre quando algum computador ou um dispositivo diferente tenta entrar e fazer login, principalmente nas contas do Gmail, de você ter que pedir uma autorização num celular específico para o outro computador poder acessar. Então a gente estabeleceu isso como uma política interna e sempre quando um colaborador sai da empresa, a política também é trocar a senha quando é da nossa equipe. Por mais que seja uma pessoa que deu super certo, está saindo por um motivo, a gente nem pensa mal da empresa, mas a gente estabeleceu como um protocolo mesmo para evitar que aconteça alguma coisa com as nossas redes sociais, nosso e-mail que a gente usa aqui na empresa. Você imagina, são coisas que parecem distantes, mas são muito semelhantes. Um gerente de banco que tem todas as chaves, as senhas, ele sai daquela agência, troca tudo. Natural, ele pode até continuar ou não na empresa, mas vai proteger até ele mesmo. Sim. De um dia ele ser abordado, ser obrigado, coagido a fazer algo desse tipo. Então é excelente o exemplo que você colocou, mas na fim a gente vai falar um pouco de assinatura digital, mas essa política é algo relativamente simples, mas que você gera uma atitude positiva de proteção. Um outro ponto em vista em uma VPN, é uma rede privada virtual. Esse conceito é muito comum nas empresas onde tem uma intranet, onde tem uma intranet local, que você quando sai daquela, ali você dentro você está muito protegido. Mas você sai dali, você vai usar o Wi-Fi de um restaurante, você vai usar o Wi-Fi de um... Na verdade seus dados estão circulando ali. Então alguém mal intencionado, utilizando o mesmo meio, pode ter acesso. E essas redes, elas se tornam um bloqueio que é praticamente impossível. Inclusive você tem até, quando eu utilizo o meu computador, minha empresa tem isso, eu não posso nem acessar alguns sites. Já é uma política da empresa. Eu usando o computador, circulando as informações de trabalho, eu não posso utilizar outros sites. Porque coloca em risco. Porque coloca em risco. Entendeu? Então eu acho que isso é muito importante e vale a pena esse tipo de investimento. Assinatura digitais é muito comum quando você tem acesso à conta bancária, e que ele pede confirmações. Seja alguns bancos utilizam um tokenzinho, que é um aparelho que você aperta, ele te dá uma senha momentânea. Outros você faz isso através do celular, através da sua digital. Então a partir daí, ele entende que você é você. Vamos dizer assim. Hoje, dentro da área do direito, minha esposa é advogada, ela já faz, não tem mais esse negócio de levar o papel lá no fórum. Ela tem assinatura digital. Então ela, como advogada, dá entrada com o processo. Então a partir disso, faz isso a partir do computador. E faz essas confirmações. Assinatura digital é uma assinatura que vale para valer, como no passado. Alguém tinha que caprichar bastante, tem uma assinatura bonita, ainda vale para um cheque, para quem usa muito pouco. Mas a assinatura digital é o novo, não precisa ser bonito, precisa ser seguro. Legal. Invista em um antivírus, um firewall. Firewall é uma barreira, como diz o homem, uma barreira de fogo, a tradução é o pé da letra, que tem o subjetivo de ter camadas dentro da sua rede, para se ele tentar acessar, não conseguir. E o antivírus, alguém tenta ter um computador privado, muitas vezes ele fica avisando, atualiza, depois, 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 um amigo meu perdeu tudo, que foi deixando para depois, até que chegou um vírus mais potente, que é aquele, o antivírus tem que se atualizar, como exemplo que foi dado do WhatsApp, ele é protegido, mas a empresa conseguiu quebrar o protocolo de proteção. Então atualize seu antivírus, e dentro de uma rede protegida, utilize o firewall. Utilize a criptografia, quando eu vi que eu estudei criptografia eletrônica, foi muito interessante, porque eu fui militar, e fui da arma de comunicações, que é responsável pela comunicação dentro das forças armadas. E eu aprendi a criptografia à mão, que você tinha que definir um código, e você tinha que criptografar ali, decriptografar. Esse tipo de criptografia foi usado até na Segunda Guerra Mundial, essa manual. Entretanto, quando se fala hoje em dia, um processo de criptografia é um meio matemático, utilizando protocolos, algoritmos muito avançados, e é praticamente impossível. Então uma vez que você transmite informações, você está garantindo que aquela ali, ninguém vai ter acesso. Aconteceu numa formação que eu fiz de executivos, que o monitor, por acaso, disponibilizou a avaliação de todos os alunos, no grupo. Quando ele foi ver, já era tarde demais, só que estava criptografado. Então ninguém conseguiu ler. Mas todo mundo ficou curioso. Nós éramos 120. Será que foi enviado? A executiva ficou todo mundo tentando ali saber qual a informação que tinha, mas não conseguiu. Então muitas vezes, gente, a criptografia pode parecer simples, mas ela protege você de um erro humano, de você disponibilizar uma informação para uma outra pessoa, mas só a outra pessoa, ele tem acesso a criptografar aquela mensagem. E vamos falar de aplicações práticas. nas aplicações práticas, tem até uma que vai responder uma pergunta que você já colocou aqui. Mas vamos falar para vocês aqui, então, essa aqui. Essa aqui, você pode colocar a pergunta que eu acho que aqui vai responder. A gente recebeu uma pergunta anteriormente nas redes sociais. É o seguinte, os crimes cibernéticos têm se tornado mais atrativos. Como as indústrias podem se proteger contra esses crimes? Bom, bacana. Nós falamos alguns protocolos, algumas premissas. vamos falar aqui o que que impacta não se proteger. Acho que eu quero poder motivar bem as pessoas a investir, você convencer o seu gestor, vamos fazer um investimento, vamos escrever alguma coisa sobre isso. Vamos lá. Vou passar um vídeo para vocês. João, por exemplo, é um especialista em TI que trabalha na empresa X. Mas a empresa de João acaba de descobrir que a Meses está sob um ataque cibernético. Hackers estão acessando e roubando dados da empresa e dos clientes, cuja guarda e integridade é de responsabilidade de uma empresa tercializada. Todo ano, o prejuízo em ataque desse tipo ultrapassa 3 trilhões de dólares em perda de ativos. Agora, João trabalha rapidamente para parar o ataque e descobrir quais dados foram comprometidos. A empresa deve se preparar para notificar possíveis prejudicados o quanto antes. Notícias de ataques cibernéticos podem se tornar públicas. o que prejudica a imagem das empresas. O risco cibernético está hoje entre os 10 riscos de maior preocupação dos executivos. João dorme tranquilo. Foi tudo um pesadelo. Então, aí, pessoal, foi uma brincadeira que ele fez, um pesadelo, mas um pesadelo que muitas pessoas é real. Enfrentam esse problema. Enfrentam esse problema. Nós tivemos exemplos de artistas que divulgaram fotos pessoais e foram... Bazaram. Bazaram. Então, você colocou a sua informação na rede, passou para alguém, antes de chegar alguém, ele passa por algum protocolo, por algum lugar. Então, pessoal, nós falamos os números ali, vocês não entenderam errado, é 3 trilhões de dólares. Nossa, muita grana. É muita grana. A gente vai ver exemplos aqui mais na frente de empresas que pararam por conta de vírus. Então, acho que seguindo as premissas é um dos formatos. E a gente vai falar mais à frente de alguns números concretos, nomes concretos de empresas que podem ajudar nesse conceito. E aí, Leandro, você falou mais cedo sobre o Wi-Fi. Tem esse risco, né? Dependendo do Wi-Fi que a gente conecta, pode dar alguma coisa no nosso sistema, pode ser mal intencionado. E aí, só para falar o comentário aqui do Pablo, ele falou, é exatamente por isso que eu não conecto em qualquer Wi-Fi. Muitas pessoas não sabem que dessa forma pode chegar algum vírus, alguma coisa, né? No seu aparelho. Exatamente. Se o seu computador tiver um sistema de uma VPN, como eu falei aqui, tiver uma proteção, um antivírus, você está bem menos exposto. Mas, certamente, você sai do seu ambiente controlado, existe risco, certamente. Bom, esse exemplo aqui, logo em seguida, chamou, né? É um ataque de vírus na Arábia Saudita. É uma empresa de extração de petróleo. Nada mais, nada menos que 30 mil usuários tiveram o seu computador atacado e apagou o HD de todos eles. Então, a empresa parou, teve que parar a extração de petróleo porque teve que desligar tudo, retirar o vírus e começar tudo de novo. Então, imagina parar uma empresa de petróleo, o poder que pode ter o impacto de um ataque cibernético. Industroia. A Industroia é a maior ameaça de sistema de controle industrial, é um malware muito perigoso. Visto que os protocolos, a maneira que foi desenvolvido a parte de transmissão de energia no passado, algum, o senhor está acostumado em casa a chamar o indicador o disjuntor, aquele para ele que você liga e desliga a alimentação. Isso é feito por computador hoje em dia. Você tem todos os relés, todos os novos componentes que permitem você fazer isso. Só que quando isso foi desenvolvido, não se pensava nesse risco cibernético. Era uma rede local, agora você, uma pessoa na América do Sul inteira não pode controlar, se for o caso. E esse protocolo foi desenvolvido, não se pensava nesse risco, nessas proteções. Então, exemplo que em 2015, 25 mil pessoas ficaram sem energia na Ucrânia por conta de um ataque cibernético que conceda esse vírus e o Industroia. Então, estão sendo totalmente revistos esses protocolos que permitem esse avanço da tecnologia, você ter tudo à distância, mas que também consigam bloquear essa entrada desses vírus. E o Industroia para a indústria 4.0 é um grande desafio para a gente se proteger. aqui é algo bem interessante, a sala de guerra da IBM que simula a consequência de um vazamento de dados. Inclusive, na porta dessa sala de guerra está escrito aqui tudo que você vê e ouve é confidencial. Então, elas fazem um processo de simulação para imaginar, criar uma empresa para poder tentar hackear aquela empresa. Eles ficam ali buscando, trabalhando em cima disso. Inclusive, lá, quem chega de fora não pode ligar computador, porque eles estão tentando ali. é o efeito contrário à força. Eu lembro, quando eu vi essa reportagem da IBM, esse conceito que eles têm lá dentro, eu lembro quando comecei a programar na indústria nos anos 90 que eu desenvolvi um programa que controlava a produção da fábrica, fazia o planejamento e decisões. Eu tinha um amigo, no momento eu fiquei um grande conhecedor do Excel e da programação e tinha um colega meu que se dizia melhor que eu ou igual a mim, então o que eu fazia? Eu desenvolvi o programa e entregava para ele. Ele ficava lá tentando, bagunçar o meu programa todo, destruir, gerar um problema e algumas vezes ele conseguia. Falei, pô, não está bom o suficiente, vou proteger mais. É um conceito semelhante, então tem uma equipe aqui que fica, tem uma equipe de outra sala que trabalha na proteção e tem uma equipe aqui que são treinados só para invadir e destruir. onde estão ali as oportunidades para um hacker conseguir derrubar aquele sistema ou pegar aquelas informações. Lembra o seguinte, você precisa proteger várias entradas, o hacker precisa só de uma para entrar lá e fazer uma bagunça. Então, é por isso que é preciso uma inteligência muito grande dessa. A gente começa a falar agora de remédio, como é que a gente sai desse vírus, desses problemas e aqui apresentar algumas empresas, a Casper Sky em Indústria Cyber Security. Ela trabalha com treinamento de conscientização onde aqui busca o desenvolvimento da conscientização sobre cibersegurança industrial e serviços de inteligência de ameaças. Então, muito focado nessa preocupação e treinamento disso. Cicos completos de serviços exclusivos para a indústria e tecnologias que são importantes e sem elas a gente não vive. Desenvolver produtos exclusivos de proteção endpoints industriais de detecção de anomalias e violações industriais. O que é importante é detectar logo no início. Teve uma violação. Como o Estado para tudo, agora vamos, a partir de agora, não estamos no comando. Então, quem está no comando até descobrir isso. E aqui tem outras também que fazem isso. Norton, Francisco, Avast, alguns devem ser bem conhecidos de vocês, de antivírus. O que eles proporcionam? Proteção avançada contra malware, firewalls de próxima geração, visibilidade da rede de segmentação, segurança da web, esse cadeado faz um bem danado quando a gente vê lá no computador, segurança de endpoints, segurança de e-mail, sistemas de prevenção contra próxima geração e segurança na nuvem. Muita coisa que se coloca na nuvem, existem tempestagens na nuvem também. Então, é muito legal colocar lá, é infinito quantos dados eu posso colocar na nuvem, mas tem que pensar na segurança também. E já responde a pergunta que o José Carlos fez lá no nosso Instagram, que ele perguntou e como que a gente pode se proteger nessa época que tudo é baseado em dados. Então, eu acho que o Leandro já passou várias dicas aqui. Inclusive, quando o Leandro mostrou a apresentação, eu acho que eu tenho esse antivírus aqui, o meu é o Norton. Exatamente. Então, acho que tem esses... Não abra mão nunca de ter um antivírus, né? Eu acho que se alguma coisa der errado, pode ser que dê. Então, eu me protejo e mantenho atualizado. Acho que essa é a dica. Não fecha a janelinha, não se atualiza. Exatamente. E temos perguntas, Leandro. Ó, a Elícia perguntou assim, como será projetada a área de cibersegurança para atuação de um DPO na indústria 4.0? Eu não sei nem o que é DPO. É, a divisão de pesquisa operacional. Dentro desse conceito da indústria 4.0, eu vou voltar naquele tema do indústria, né? É um vírus que ele tem por objetivo destruir seu processo. Então, acho que entendendo o firewall, quais são as camadas que existem de proteção, né? E tendo um antivírus bem atualizado e protegido para aquele ali. E a sua equipe de TI, porque a gente começa a falar em alguns termos muito técnicos, né? A equipe de TI tem que ter muito estabelecido, não só a política, junto com ele escrever a política de segurança, né? Fazer com que as pessoas assinem isso e você dar um determinado nível de acesso, né? Cada um, e aí não pode, muita atenção a isso, isso não é nem ligado à hierarquia. Quantidade de informação que eu tenho acesso naquele protocolo, naquela máquina. Eu sou o diretor, eu tenho acesso a tudo. Não. O diretor não tem acesso a tudo, ele tem acesso àquilo que ele precisa, né? O mantenedor de alto nível lá de automação, ele tem acesso máximo. O protocolo de TI às vezes tem acesso ainda acima dele. Então, acho que é esse a premissa, cada um dentro do seu nível hierárquico em termos de responsabilidade. Não nível, não confundir com nível hierárquico operacional, nível hierárquico de responsabilidade. Eu acho que com esse contexto a indústria 4.0 ela consegue funcionar e mantendo, né? A gente não pode ter medo da internet das coisas, eu não vou mais fazer internet das coisas, eu não vou ter minha casa automática. Não vou mais fazer nada. Toda, né? Toda moderna, com tudo fazendo pelo computador, porque alguém pode acessar e desbloquear a minha porta. Se eu tiver tudo protegido, eu posso ter sim. Porque da mesma maneira que a pessoa tem acesso à sua geladeira, ele pode ter acesso à sua porta também. Então, se eu tiver todo um protocolo de proteção, eu posso sim continuar avançando e usar tudo de tecnologia que a indústria 4.0 merece. Ótimo. E oferece, perdão. Eu acho que as perguntas são essas, mas eu queria ler um feedback aqui muito legal do Rogério, que é elogiando o trabalho do Leandro, não só aqui na indústria 4.0, mas também nos cursos que ele já deu aqui pela Voito. Eu vou ler que eu achei muito legal. O Rogério escreveu assim, Leandro, sei que não tem nada a ver com o tema, mas não podia perder essa oportunidade. Queria lhe parabenizar pelo curso de Lean Logistics. Eu emergi totalmente nas suas explicações. Muito obrigada. E ele falou que ficou até triste quando o curso acabou. Achei legal ler esse feedback aqui para o Leandro, porque para quem não sabe, quem está assistindo a gente agora, caiu aqui meio de paraquedas, e quem está acompanhando a websérie, o Leandro também é consultor pela Voito, e ele tem um curso muito legal de Lean Logistics, e isso tem tudo a ver com a indústria 4.0, e inclusive tem a dica de um curso gratuito de introdução a, não, de Logistics não, mas tem um curso gratuito de introdução ao Lean, que para quem não conhece, nunca ouviu falar, se inscreve lá, porque eu acho que é um tema bastante relevante para quem está querendo entrar nesse caminho da indústria 4.0. Achei legal ler o feedback, e tem um monte de gente lá no Instagram mandando um abraço também para o Leandro. Agradeço de coração, lembrando pessoal, a próxima tem a manufatura aditiva, chegando aí no finalzinho, então participe, venha, que tal você ter uma indústria na sua casa, né? Isso aí, vamos falar disso aí na próxima semana, manufatura aditiva. Quem quer rever tudo isso, a gente tem a Voito Premium, que é um plano de assinatura que dá a Voito, específico para quem gosta da área de gestão, de liderança. Tem mais de, tem uns 12 cursos lá, muito material, tem todos os resumos de livro que a gente faz aqui na Voito, e todas as lives que acontecem aqui, inclusive, tudo que já passou da indústria 4.0, então todos os episódios passados tem lá, e é um material muito rico, que vale muito a pena. E aí também, ah, aqui é só falando, caso tenha um feedback, eu tô perdida nesse slide. Ah, tá, esse aqui é pra galera que vai baixar esse conteúdo, que tá na nossa plataforma, são conteúdos extras pra você dar o pontapé inicial. Não tinha visto esse slide, mas é exatamente isso, ó, então, se você quer dar o start, vai lá, ainda dá tempo, quem tá nas redes sociais, vai lá no Voito, barra, ao vivo, se inscreve, que você vai ter esse material, você vai clicar nesse link, e já vai ter acesso a um conteúdo extra, pra você aplicar um pouquinho do que a gente tá falando aqui nessas lives. E é isso, né Leandro? Ah, mais um recado, nossa gente, hoje são muitos recados, mas pra quem não sabe, a gente tá com um pacote também muito legal, que chama o pacote especialista Master Black Belt. A gente reúne tudo que a gente tem sobre ele em 6 Sigma, todos os cursos, do Yellow ao Master Black, temos projetos práticos pra quem quer aprender como aplicar aquilo numa indústria, numa empresa, no setor de serviços, além de ciclos de mentoria com o Daniel Fraga, que eu citei aqui, que vai fazer esse carreira ali em 6 Sigma, que inclusive é gratuito. Então, esse pacote, ele tá por um preço muito abaixo do mercado, assim, e é uma oportunidade única, porque a gente tá no mês de aniversário da Voito. Então, assim, se você quer já ser especialista em melhoria contínua nesse assunto, essa é a sua chance. E assim, como engloba todos os cursos do Lean 6 Sigma, qualquer pessoa pode começar. Basta ter força de vontade, querer aprender, e tenho certeza que se você fizer todos esses cursos, você vai ser uma referência no seu ambiente de trabalho, porque é um tema que a gente vê, por mais que tenha crise, por mais que tenha desemprego, você vai no LinkedIn, você vai em vagas de empresa, e sempre tem empresas procurando por profissionais da metodologia Lean 6 Sigma, porque esse profissional, ele justamente vai conseguir fazer com que essa empresa melhore os resultados, consiga sair da crise, reduzir os desperdícios, aumentar a produtividade, a satisfação dos clientes, então fica aí a dica desse pacote muito legal, qualquer coisa, se você estiver aí assistindo, interessado, só entrar em contato com a gente nos nossos canais de comunicação, ou visitar o site da Voito também, que a gente tem essa promoção lá. E é isso, se você ainda não é um aluno premium, fica aí o convite para acessar todos esses materiais e tudo o que rola por aqui, nessas transmissões ao vivo. Mais uma vez, agradecendo a presença do Leandro, e a gente se encontra de novo terça-feira que vem. Próxima terça, pessoal, obrigado pelo carinho, participação de todos vocês, um grande abraço.